Nem Hamilton e nem Verstappen, a temporada 2022 começou com uma vitória de Charles Leclerc da Ferrari Em uma corrida que teve de tudo, safety car, muitas ultrapassagens, disputas e claro, a briga entre Verstappen e Leclerc do começo ao fim Mas dessa vez, Leclerc mostrou habilidade e calma para garantir a liderança em uma corrida praticamente sem erros por parte da Ferrari E se já não tivesse sido emoção demais, Max Verstappen abandona nas últimas voltas e Carlos Sainz vai ao pódio E se já não tivesse sido muita emoção, Lewis Hamilton passa a Sérgio Pérez nas últimas voltas depois de um erro do mexicano Então é isso, o primeiro vencedor da temporada 2022 da Fórmula 1 é Charles Leclerc